Acontece um acidente, uma motociclista é atingida por um carro, só que é um acidente que chama a atenção para toda a sinalização de um bairro, o conjunto Belleville, entre Londrina e Campbell. Os detalhes na reportagem. Depois da batida, a motocicleta ficou caída no asfalto. A motociclista foi atingida pelo motorista desse corcel, que vinha pela rua Pedro Bortolucci, no Jardim Belleville, na zona norte de Londrina. A batida aconteceu no momento em que o condutor do carro, de 82 anos, tentava acessar a Malvino de Carvalho Grade, rua onde o idoso mora. Vanessa Eliaceni, de 32 anos, acabou cortando a perna na lataria do corcel. O ferimento foi bastante extenso e ela precisou ser socorrida às pressas pelo CIAT para o Hospital Evangelico. A viatura avançada do SAMU também deu apoio aos trabalhos. Infelizmente, principalmente devido ao seu veículo antigo, onde a densidade da lataria ali é grande, ela não amassa, ela não condena, permanece íntegra. Acabou servindo com uma lâmina aí, atingindo a coxa da nossa vítima. Infelizmente, um corte lacerante bastante grande, extenso e profundo, expondo aí toda a parte interna, tecido epitelial, tecido gorduroso, onde possivelmente aí caberá até um procedimento cirúrgico. Os moradores afirmam que o acidente pode ter sido causado pela falta de uma sinalização adequada no cruzamento onde a batida aconteceu. Eles também estão na bronca com a iluminação precária do trecho. Basta desligar a luz da nossa câmera para perceber a escuridão. Aquela rua é muito perigosa. À noite está escuro, meu pai idoso, né? Então, às vezes, pode ser que a visão cansada, né? Também acontece. Infelizmente, a gente preza pela saúde da moça, que não sei o nome dela, mas eu estou aqui para... Pode ligar para mim a hora que ela quiser, para a gente tentar ajudar ela o máximo possível. A pouca iluminação vista na rua ou está escondida pela copa das árvores, ou é muito fraca por conta das lâmpadas antigas. A gente estava querendo reivindicar, principalmente na principal equidência, que é Pedro Guadalupe, questão de LED. Se tivesse uma LED aqui, a gente conseguia enxergar. Você pode ver que está um breu total. Não tem como você enxergar nada, entendeu? Então, quer dizer, a gente que chega, tem que observar bem para ver se pode ou se não pode virar. Olha o breu. Como é que você vai enxergar alguma coisa aqui? Então, quer dizer, acidente. Se eles na prefeitura tomar providência, colocar um LED para nós, melhorar a iluminação da nossa rua aqui, que é o que a gente precisa, vai ter mais acidente. Os moradores garantem que já pediram uma iluminação melhor à prefeitura, mas que nenhuma resposta foi dada até o momento. Eles se sentem completamente abandonados pelo poder público. A gente ama Londrina, né? Quem está aqui e mora aqui ama Londrina. E a gente vê uma situação dessa, principalmente na nossa rua, porque você paga a iluminação, entendeu? Agora, para você ter uma iluminação dessa, aí fica difícil para a gente, né? A cobrança dos moradores do Conjunto Belleville, que fica próximo ali da Cipasa, não é? Próximo ali da São Euquim, de Zona Norte, Londrina, pertinho da Carzon Strass, esse ponto onde os moradores estão cobrando por mais iluminação, fica aí o registro. De acordo com a CMTU, uma lombada será colocada a duas quadras do local do acidente. Já a Londrina Iluminação informou que vai colocar LED no Jardim Belleville e também no bairro vizinho Jardim Planalto. A data para a realização do serviço está sendo programada. Ao todo serão colocadas 229 luminárias de LED. Sempre assim anota, né? Vai ser colocada quando? Só Deus sabe.